Olá amigos da Lagoa TV, da Lagoa FM, hoje aproveitando o gancho do mês de outubro e da já tradicional campanha do outubro rosa, poderíamos deixar de dar a nossa atenção para essa campanha que tem por um objetivo maior, a saúde feminina, a saúde da mulher. E esse ano a gente está vivendo um ano diferente, a gente tem outras preocupações, mas as doenças, os problemas de saúde, eles seguem acontecendo de forma regular. Nem tudo é coronavírus, nós temos outros tantos problemas e a gente precisa dar atenção para eles, porque se não assim o fizermos, teremos uma tendência de aumento nos problemas, no número de casos de câncer de mama, de câncer de polo de útero, de problemas da saúde da mulher. Então, lembrar que é importante as mulheres usarem esse mês como uma forma de se conscientizar das necessidades de cuidado com a sua saúde, fazer o autoexame das mamas, verificando algum tipo de formação de nódulo, de caroço, buscar um atendimento médico especializado, procurar manter em dia as suas consultas preventivas, também atentar para um outro fator que nessa pandemia aumentou muito, que é a questão da violência contra a mulher. Então, quem passe por isso, ou o familiar que esteja acompanhando esse caso, um caso semelhante, que leve isso para frente, que se busque proteger a saúde, tanto física quanto psicológica dessas vítimas e que a gente possa passar esse ano indiferente, mas sem descuidar de alguns fatores básicos da saúde da mulher. Então, só reforçando essa necessidade para que todas as mulheres tirem um tempinho e se cuidem um pouquinho mais, porque assim, além de se tratar esse problema, também em relação à questão da Covid-19, a gente mantendo a nossa saúde melhor, a gente vai estar com uma imunidade melhor, a gente vai ter capacidade, se eventualmente tiver uma vontade, de vencer esse desafio imposto pela doença. Então, fica o nosso recado, um grande abraço e até a próxima semana.